Rapaz do céu, essa aqui ó, produção, essa aqui foi boa hein produção, essa aqui, essa aqui bombou nos whatsapps, nos zap zap, rapaz, ninguém acredita quando vê, tem áudio? Eu falo ao vivo? Tem áudio gravado? Então beleza, vocês vão entender então gente, motoqueiro ninja, após acidente, dá pirueta no ar e para em pé, rapaz do céu, o negócio foi doido mesmo, você vai acompanhar aqui no nosso programa, veja aí Leandro Burato, o motoqueiro ninja ou Diego Hipólito de Fazenda Rio Grande, teve ferimentos leves, mas evitou maiores complicações no acidente O vídeo impressiona, nas imagens flagradas por câmeras de segurança, o motoqueiro ninja Leandro Burato aparece sendo atingido por uma van no cruzamento entre a Avenida Áustria e a Rua Mandarim No bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba Porém, o que surpreende é a ação instantânea do homem, que já foi ginasta O motoqueiro pensa rapidamente no momento da colisão e usa o impulso para dar uma pirueta no ar Ele ainda consegue parar com os dois pés no chão, como se estivesse cravando o final de uma sequência de saltos de ginástica Leandro Burato, o motoqueiro ninja ou Diego Hipólito de Fazenda Rio Grande, teve ferimentos leves, mas evitou maiores complicações no acidente Nem eu mesmo acreditei no fato que aconteceu, mas graças a Deus, tô vivo, tô bem E aí